Mas o compadre Zegner, 1942, 43, não era improibido lá na fazenda Boa Vista caçar não, 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 não. Você acha que o Pedrosa ficava sem um sargadinho na lata? Quando não era anta, era capivara, e, rapaz, o Pedrosa não comia ós, não, 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 não. Jacaré Largato, o Piedrosa comia de tatu não tem nem base, o Piedrosa pegou, estou falando 225 quilos da anta aí, o Piedrosa teve uma vez pegou um tatu de 182 quilos e estava igual um carrapado rapaz, que tatu grande, era mais alto que ele, mede 1,33m, esse tatu estava mais alto que de pendurado com o rabo para a riba, estava mais alto, então esses dois cachorros do Piedrosa rapaz, viviam nas capoeiras, ó que o Piedrosa põe a espingarda na cacunda, os cachorros saiam na frente, fuça daqui, fuça dali, fuça daqui, fuça dali, o Piedrosa levava a espingarda só para se por exemplo, parecesse uma onça, aí dava um tiro na onça, né, os cachorrinhos onça eles não encaravam não, fazia só assim, canhão, 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 canhão e corria para pôr de pé dele, aí ele escorava na cameta da estaca espingarda e ameaçava, mas nunca tirou em onça, não foi preciso, parece que as onças lá da fazenda Boa Vista respeitavam o Piedrosa, mas só precisa ver menino, ele fazia um girarzinho e a ele o João Reis, João Reis menino novo ainda dos oito anos, mas forte né, o João Reis sempre foi forte, o João Reis sempre teve lá a gata do braço forte, forte mesmo, aí eles faziam um varalhozinho com um cabo de que eles cortavam lá no mato, que levava sempre um facão bom de corte e marrava rapaz a anta pros pés e descia com três, quatro anta de duzentos e vinte e cinco quilos cada, igual o senhor falou aí ó, igual o senhor falou aí, descia ele e o João Reis carregando aqui no, no ombro, na cacunda, três anta e punha aqui no terreiro embaixo. O couro, fazia, ha, 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 fazia pururuca, fazia torremo do couro do bicho, então o senhor falou aí, vialdade, aproveita tudo, da picanha, aproveita a picanha é muito bom, só que no mercado não acha pra comprar né, mas mil novecentos e quarenta e três, por aí, então é quarenta e três, quarenta e quatro, eles caçavam ainda, então é, aquela ocasião era muito bom né, hoje não, hoje não pode caçar não meu filho, hoje não, hoje é improibido, sempre foi, mas hoje é pior que o filho. Ô meus cumpade e comade da prosaiada boa, agora o negócio aí é anta né, ah, então eu quero, eu quero saber de vocês aí se a anta é boba, ou ela é lerda, ou ela é burra, a anta, porque eu já vi muita gente falar, quando o camarada dá uma, 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 uma burrada, ou então é lerdo aí, dá uma bobeira qualquer, eles falam assim, você é uma anta mesmo né, então eu queria saber se a anta é boba então. Não, Pedrosa, não tem diferença, tem diferença de anta e de antão, antão é o macho, a fêmea é anta, aí o macho é antão, aí o caboclo fala com outra anta, antão tá bom, é um antão, é porque tá falando da anta, né, macho, da anta macho, que é o antão, e tem a anta fêmea, né, tem a anta fêmea, que aí o caboclo vai falando assim, não, você é uma anta, antão, aí fala que é uma anta fêmea e um antão macho, é, fala que é os dois, porque às vezes a pessoa é tão boba, é tão boba, é tão boba, que não é só anta fêmea, é um antão macho também, aí vai falando assim, ah, você é uma anta, uma anta, antão, aí pronto, acabou, matou, acabou, além de ser bobo demais da conta, é lerdo, igual é o que você falou, verdade. Pois é, ô compadre, Pedruzinho, e se dizerem aí, já escutei se dizerem aí, eu acho que é porque a anta, é, é dado esse apelido de anta, eu acredito mais que é em pessoa teimosa, pessoa que tema muito, pessoa que não olha, não analisa a situação, um exemplo, porque a anta é assim, ela quando decide, ela pega uma carreira, não muda de direção não, onde que ela tá, ela vai, se tiver uma lagoa cair dentro, se tiver um buraco cair dentro, se tiver uma árvore arrancando o peito, igual vê esse caminhão aí, ela já bateu ali lá fora, ela não muda de direção não, então esse, esse, esse dito, acredito em eu, que deve ser dado a pessoa que não muda opinião, pessoa que, que, que decidiu uma coisa ali, tá vendo que o trem tá errado, não sabe que resultado que vai dar, mas incerte naquilo, acredito eu que seja, não sim, acredito eu, não tô falando que é assim só não, pode ter outros adjetivos também, é verdade, é sim, ha, ha, ha. Não, meu compadre Mandu Vachá, é porque eu já vi muita camarada se dá uma bobeira, dá uma bobeira qualquer, ele fala assim, você é uma anta mesmo, né, porque a vez ele não fez o negócio direito, era pra fazer de um jeito, ele fez de outro, aí daquele outro jeito ali que tava certo, ele pegou, fez errado, aí ele pega e fala, você é uma anta mesmo, né, ha, 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 é isso, não é negócio de macho, minha mãe, não, ha, 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 ha. Hora do Mineirenz no YouTube, inscreva-se no canal. Tchau, tchau.